É perceber as pessoas sem necessariamente perguntar algo para elas, porque isso é muito louco. Quando eu achava que eu tinha que conhecer as pessoas perguntando para elas, às vezes eu perguntava e as pessoas não me mostravam quem, não me respondiam quem elas eram de verdade, e sim quem eles gostariam de ser. E aí eu percebi que às vezes a gente pergunta algumas coisas para as pessoas e elas não são necessariamente bem sinceras com a gente. Já aconteceu algo do tipo um cliente chegar até ti e dizer que são muitos espontâneos e muito alegres e chegar na hora de fotografar não são tanto assim? Isso acontece direto comigo. É porque as pessoas não sabem exatamente como são. Elas acham que se conhece, a gente acha que se conhece. E se tu me perguntar como eu sou, eu vou te dizer como eu acho que eu sou. Mas nem sempre aquilo que eu acho que eu sou é de fato aquilo que eu sou. Parece um pouco filosófico isso tudo, mas começa a perceber, começa a respeitar, começa a cuidar isso, tu vai ver que eu estou certo. Esse cara aqui é um dos responsáveis por quebrar muito da nossa percepção. A gente está o tempo todo para o celular, a gente está o tempo todo aqui percebendo tudo que está rodando aqui dentro e esquecendo de perceber as pessoas que estão sentadas na nossa frente. Então comece a olhar mais para as pessoas, a se importar mais pelas pessoas. Eu acho que você já reparou que eu sou fotógrafo de pessoas e que eu muito mais amo pessoas do que amo fotografia. Então se importem mais com as pessoas. Assim como fotógrafos de natureza se importam muito com a natureza, Assim como fotógrafos de esportes se importam muito com os esportes, Assim como fotógrafos de newborns se importam com a anatomia das crianças, sabe? Aquela coisa toda. Assim como fotógrafos de gastronomia se importam muito com o visual da comida, com as cores, com o aroma, como fazer isso passar na sua fotografia. Se você é fotógrafo de pessoas, se importe com as pessoas. É isso que vai tornar a tua fotografia não só posada, mas sim espontânea. E mais do que espontânea, uma fotografia com a alma. Isso é possível e não é tão difícil. Basta estudar, treinar e perceber muito mais as pessoas.